Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para passar uma mensagem. Nós estamos vivendo um momento muito importante do planeta Terra, não é verdade? A gente vem falando disso. Nós estamos vivendo a era da regeneração. Nós, olha que interessante, você, eu, nós pedimos para estar aqui neste momento de transição do planeta, um momento tão importante, um momento onde nós estamos passando da quarta dimensão para a quinta dimensão. O que é isso? O que significa isso? Significa que nós estamos vivendo o momento da nossa alma, onde nós temos que viver a nossa alma, ou seja, o essencial. Então, nós temos que viver o essencial. Claro que nós estamos vivendo um momento de apocalipse, da separação do joio e do trigo, tanto na parte espiritual como na parte dos encarnados. É um momento bem assim. Mas, assim, é para a gente se preocupar? Não. Porque o nosso criador e criado, como o nosso pai, você que ainda não está, vamos dizer, preparado para ficar no planeta Terra, você vai ser convidado a ir para um outro planeta para você continuar a sua evolução. Um planeta que seja compatível com a sua energia. As pessoas que, vamos dizer, tiverem essa consciência desperta da quinta dimensão, do mundo de regeneração, do mundo de amor, poderão continuar aqui no planeta. E olha que interessante. Claro que nós vamos ter que continuar trabalhando. Claro que nós vamos ter que continuar vivendo aqui. E as belezas vão continuar, porque esse planeta é muito belo. Agora, olha que interessante. Nós vamos viver momentos de essência. O que é essencial? Se você for analisar, hoje, o planeta Terra, nós vivemos muito a ilusão. Se você for analisar comigo, muita coisa é ilusão. E a partir agora da quinta dimensão, nós não vamos mais ter condições de viver a ilusão. Nós vamos viver a verdade. A verdade da nossa essência. A verdade da nossa alma. Então, olha que interessante. E como isso vai se dar? Tudo vai se modificar. Hoje, nós precisamos do dinheiro. O dinheiro, se não é o dinheiro, o que vai acontecer? É, esta forma ilusória que nós temos hoje, isso vai ser modificado. Nós vamos viver na essência, na alma. Nós vamos ser mais verdadeiros. Nós vamos fazer o que realmente a nossa alma pede para fazer. E nós vamos nos movimentar neste planeta, na quinta dimensão, com a alma. Então, tudo vai ser diferente. Então, você tem que começar a se preparar para adentrar neste mundo de amor. Neste mundo da alma. Neste mundo magnífico e diferente que a gente vai se saciar conosco e com todos os nossos irmãos. Nós vamos compartilhar, vamos dizer, os nossos dons. Eu vou contribuir com você, você vai contribuir com o melhor que tem em você. E todos nós vamos realmente ser felizes. Eu pergunto para você. Você está já se preparando para realmente contribuir com o seu melhor? É, este é o nome do programa. Você pode contribuir desde já com o seu melhor. E o seu melhor são as virtudes que todos nós temos na nossa alma. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos colocar isso em exercício, como a gente faz na academia. Vamos exercitar, a partir de agora, o nosso melhor. Para isso, vamos começar a olhar o positivo de tudo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau, mais gente. Namastê.